Vamos testar se aquela make antiga que a gente já tem funciona no lugar de uma make que foi lançada recentemente? Oi gente, fiquei off nessa última semana porque eu tive uma leve crise de dermatite de novo, então eu não podia me maquiar, mas estamos aqui de volta. Hoje eu trouxe de novo aquele tema que quando eu fiz da última vez vocês amaram, que é usar uma make que eu já tinha no lugar de uma make lançamento para testar se vai funcionar, se tem mais ou menos a cor parecida ou não. Claro que sempre funciona porque qualquer maquiagem que a gente tem a gente consegue adaptar para o tutorial que a gente está assistindo na internet ou para a maquiagem da foto que a gente quer reproduzir, mas às vezes o marketing pega um pouco a gente, a gente fica ali tentado a comprar uma coisa que a gente já tem muito parecida. Então esse vídeo é sobre isso. E vamos já começar com o primeiro produto que foi a esponja da Fepetrize, que assim, eu pessoalmente não compraria porque eu já bati minha cota de ficar experimentando esponjas diferentes porque eu já vi que a única esponja que realmente me atende em todos os sentidos é essa, em todos os sentidos de automaquiagem, tá? Em todos os sentidos é a esponja da Mariana Saad. Ela tem um tempo de uso que é de 3 meses, porque né, esponja, material poroso, acumula bactéria aqui dentro, então não é indicado usar por mais de 3 meses, por mais que ela não aparente ter fungos na parte de fora, pode ser que tenha uma bactéria alojada lá dentro que vai assim, fazer um inferno na sua pele. Por isso que tem que trocar depois de 3 meses. Só que as outras esponjas que eu já testei, elas não duram esse período de 3 meses porque elas rasgam. E eu uso esponja, cada vez que eu vou usar uma esponja eu lavo ela, eu não uso esponja suja, tipo assim, tá com resíduo de base aqui e aí eu vou e pego mais base no outro dia e continuo aplicando. E no outro dia, com resíduo de base de 2 dias atrás, entende? Eu lavo a cada vez que eu vou usar. E essa aqui é a única que não rasga. Eu já testei a esponja da Nina Secrets e rasgava, a esponja da Bruna Tavares rasgou aqui a pontinha, então quanto mais eu for, aqui do outro lado também, ó, quanto mais eu for lavando, essa pontinha aqui vai sair. E a graça do formato dessa esponja é a pontinha, né? E aí vai ficar um negócio aqui meio irregular, pra quê? Não vai me servir. Por mais que seja uma esponja boa, mas ela não dura nesse sentido. Já usei a esponja da Nina, como eu falei, a esponja da Real Techniques também rasga, a esponja da Imedic também rasga, a única que não rasga comigo, eu lavando todo dia por 3 meses, é a da Marina Saad. Outro motivo pra eu não querer comprar a da Fepetrize também, é porque, assim, eu vi que o diferencial dela é que ela é menos porosa e que ela absorve menos produto. E eu fico pensando assim, ué, mas anos atrás, lembrando anos atrás, quando não existia essa esponja aqui, as esponjas que existiam, ou era a Beauty Blender, que era caríssima, ninguém podia comprar, ou eram algumas esponjas, as primeiras esponjas que foram saindo depois da febre da Beauty Blender, que elas eram super duras, não eram porosas o suficiente, eram esponjas ruins, por elas não serem muito porosas. Tanto que quando essa daqui foi lançada, foi um alvoroço, tanto que ela tem, assim, o seu lugar até hoje, por conta de ser porosa o suficiente pra deixar um acabamento bonito na pele. A própria esponja da Bruna Tavares foi lançada como a esponja mais porosa do mercado até então, até porque ela realmente, das que eu já testei, ela é a mais porosa mesmo. Daí eu fico pensando, pra que é que vai lançar uma esponja que é menos porosa, sendo que quando tinha as que não eram porosas o suficiente, ninguém queria e só queria esponja assim, porosa. Então eu fico assim, ah, não faz sentido pra mim comprar, entendeu? Mas pode ser que na sua... eu podia estar aplicando algum produto enquanto eu fico explicando isso, mas é porque eu tô falando da esponja. Mas pode ser que todas as esponjas que você já testou, você não gostou e pode ser que não tenha dado certo, e aí você realmente queira comprar a da Fepetrize por causa disso. Então realmente tem que pesar aí o que que faria sentido pra você. Deixa eu ir logo pro próximo produto, porque pelo menos enquanto eu explico, eu tô aplicando alguma coisa no rosto, né, é o hidratante iluminador da coleção BT Marble. Eu não tenho ele, eu não comprei nada, não consegui comprar nada, né, da coleção BT Marble, mas um que eu testei esses dias, que eu acho que pode substituir, porque eu já não tenho muitos, né, que pode substituir, é o primer iluminador da Laura Mercier, e é realmente o único que eu tenho nessa proposta parecida, então eu vou usar ele. Mas eu sei também que existe o primer da... não, não é primer. É um hidratante iluminador também, que é o da... também da Bruna Tavares, mas ele chama BT Glotion, que ele vem num potinho tipo assim, ó, e aí também tem essa mesma proposta de hidratar a pele, deixar iluminado e etc. Eu não tenho BT Glotion também, mas fica aí de opção caso você já tenha, mas também, de novo, se caso você tenha, não tenha nenhum desses produtos que eu citei aqui, e aí queira realmente um hidratante iluminador, ou queira comprar, sei lá, por causa da coleção pra fazer parzinho com tudo, também é uma coisa que você tem que analisar se vai fazer sentido pra você. Eu tô falando assim, que é tipo fazendo um exercício de analisar, né, tipo, ah, eu preciso desse produto? Não preciso? Tem alguma coisa parecida? Não tenho. E aí, o próximo é a base da Alice Salazar, que eu também não comprei, mas, pelas resenhas que eu já vi, é uma base de acabamento natural, é uma base super líquida, é uma base... que eu não entendi muito bem se era pra ser de média cobertura, ou de cobertura muito leve, se ela era pra agir como um skin tint, assim, digamos, sabe? Só que, pensando nesse sentido de bases bem líquidas, com textura bem fina, que fazem uma cobertura fina, e que deixam um acabamento natural na pele, eu separei aqui as que eu tenho. Então, talvez você já tenha aí também, a base Serum da Avon. Essa base aqui, ela não dá muito certo pra mim, porque ela marca bastante o meu bigode chinês, então eu não costumo usar. Mas eu lembro que ela tinha essa mesma proposta de ser uma base bem fininha, pra deixar o acabamento natural. Tem a base Satin da Visela, que foi lançada esses dias, foi a última das bases que eu comprei, e ela pode não ser das bases mais líquidas, que foram lançadas, é nesse sentido. Pode não ter o acabamento mais natural de todos também, mas ela tem uma textura bem fininha. Então, pode ser que seja uma opção aí, porque vamos supor que você também comprou no último lançamento, e aí a sua ainda não acabou. Pode ser também que você tenha a base BT Skin, que essa daqui eu acho que é a que mais se aproxima em textura. Não acho que deixa ser um acabamento natural, é uma cobertura super power, por mais que a marca também diz que não seja de cobertura alta, mas enfim, né, de textura é a mais parecida. E a que eu acho que substituiria bem, pra eu não ter que comprar a base da Alice Salazar, é a base Natural Glow da, quem disse, Berenice. Eu tô aqui com duas, porque eu uso duas cores pra dar meu tom. Bom, essa base aqui, ela tem acabamento super natural, ela tem cobertura super leve, leve mesmo. É a ponta, assim, de ser parecendo um hidratante com cor, mas eu acho que ela uniformiza bem o tom da pele. Ela tem a textura bem fininha, não chega a ser tão líquida, parece mais ou menos a mesma textura da base Aqua, da mesma marca, mas eu acho que, assim, de todas, a que eu escolheria pra substituir a da Alice é essa daqui. Até porque o que me faria comprar a base da Alice Salazar, peraí que eu preciso pegar meu corretor verde, o que me faria comprar a base da Alice Salazar, o que me vende aquela base, é acabamento natural. Não é a textura ser fina, não é, sei lá, cobertura e etc. É o acabamento natural. Cobertura também, se fosse uma cobertura mais leve, né? É porque eu vi que funcionou na pele de algumas pessoas, não funcionou na pele de outras, então eu fico meio na dúvida de como realmente é a cobertura. Nossa, será que eu tô falando de uma forma muito confusa? Mas o que me venderia a base é ela ser de acabamento natural, e essa base aqui, como eu falei, da Quintia Esperenice, é a de mais acabamento natural, natural mesmo que eu tenho, tá? Fiquei um monte de corretor verde aqui, vou ficar parecendo o Shrek. Acho que ficou fria demais. Olha aqui como ficou verde. No final das contas, a cor casou. Talvez no vídeo, depois, quando eu for editar, eu vejo aqui, ficou muito Shrek, mas eu falei o quê, né? A vida da pessoa oliva é essa. Ou fica com a base rosada, alaranjada demais, ou fica verde demais. E aí tivemos também alguns corretivos que foram lançados. Nenhum deles foi tão hypado assim, mas o que eu, na minha bolha, mais vi falar foi o da Mayanna Beauty. E eu também não comprei o da Mayanna, e eu acho que eu não compraria. Ah, não sei, eu acho que pensando assim, eu tenho tanto corretivo aí, que eu não consegui acabar de usar ainda, então, pensando nisso, eu não compraria. Eu tenho o corretivo de todas as texturas, e enfim. Mas de novo, ah, eu quero o corretivo da Mayanna Beauty, aí você tem que analisar se o que você tem, tá suprindo sua necessidade de cobrir a olheira, ou então se ele tá deixando a pele mais marcada ou não, porque às vezes o corretivo que você usa tem uma textura que não é compatível com o seu tipo de pele. Então, tem que analisar essas coisas. Eu usaria, por exemplo, eu vou substituir o da Mayanna pelo corretivo Satin da Vizela, que foi o último lançado, desde então, e que eu comprei, foi o último corretivo que eu comprei. Então, assim, como eu já tenho esse, e aí eu pretendo não comprar outros, porque eu já tenho vários outros, e mesmo que eu não tivesse vários outros, esse foi o último que eu comprei e eu quero que ele acabe, eu substituo o da Mayanna por esse aqui. Mas faz um tempinho que eu não gravo, tô meio enferrujada, não sei se eu tô explicando as coisas direito, espero que vocês estejam entendendo. Ah, e o corretivo laranja que eu coloquei antes é só pra me ajudar a camuflar minha olheira, tá? Não tivemos corretor laranja de lançamento, pelo menos não que eu tenha ficado sabendo. O próximo é o blush stick da Fran, que assim, gente, eu já tenho esses dois aqui, que são os mesmos dois blushes em bastão que eu mostrei no último vídeo desse tema aqui que eu fiz, que é o blush da Mariana Saad, o Berry Kiss, naquela cor mais terracota, e esse aqui da Colourpop. Eu mostrei exatamente esses dois aqui, porque são os dois blushes em bastão que eu tenho. E aí, assim, não faz sentido eu comprar mais um blush stick, sendo que eu tenho esses dois, que eu nem uso tanto, porque eles não são tão laranjinhas assim. Esse daqui já foi meu favorito, já usei bastante, mas hoje em dia, assim, eu já não tô usando mais tanto ele, então, por que que eu iria comprar um outro que tem uma cor bem parecida, mas avermelhadinha igual esse, entende? Se ela tivesse lançado um laranja, aí seria outros 500, eu ia ficar aqui, assim, na fissura, querendo comprar e deixando na minha wishlist. Mas como não foi, se porventura eu quiser usar blushes mais avermelhados, eu tenho esse aqui. Vou usar esse, gente. O outro é um pouquinho menos avermelhado que esse, mas eu vou usar esse, porque no outro vídeo, eu usei o da Colourpop, então hoje eu vou usar esse. Seria legal se ela tivesse aproveitado essa onda de estar lançando coisas em bastão, e ter lançado o quê? Contorno. É uma coisa que a gente tá precisando muito, e ter aproveitado pra lançar cores que a gente não tem, porque eu acho que o único que a gente tem, nacional é o da Tracta, e tem só três cores. A cor mais clara é uma cor boa, é uma cor bem neutra, muito boa pra contorno, mas as cores mais escuras, a média escura é muito parecida, e mais escuro, pra quem tem o tom de pele escuro, é retinto, não funciona. Então seria muito legal se ela tivesse aproveitado essa onda aí dos sticks, já que ela investiu nisso, de lançar um corretivo em bastão, e tivesse lançado os contornos. Mas é isso, né? Vamos esperar aí o da Mari Saad, que a gente já viu alguns spoilers das cores também. Assim. A gente assim, né? Quem geralmente acompanha os Instagrams que mostram spoilers e lançamentos. Mas enfim, porque esse não é o assunto principal do vídeo, né? Eu já apliquei pó aqui na olheira, porque não tivemos pó, nenhum pó lançado nesses últimos dois meses, pelo menos não que eu tenha ficado sabendo. E produto de sobrancelha também não. Então eu já vou fazer minha sobrancelha aqui. Nossa, gente, uma semana sem me maquiar, mal tava conseguindo fazer a sobrancelha. A mão parece que desacostuma. Ainda sei fazer, mas quanto mais eu faço, se eu me maquio todo dia, fica mais fácil ainda. Enfim. Vamos pro próximo, que eram as paletas de rosto, que tivemos algumas lançadas, né? Nesses últimos... Acho que no último mês. Nos últimos dois meses. Porque foi em junho que foi lançado, se eu não me engano. Porque eu lembro que eu mencionei elas no Comprou o Passo, lá nos stories do Instagram, de junho. Que foram as paletas de rosto da Dylos, e aqueles trios de rosto também da Drid. É, da Drid. É, não teve de outra marca. E aí, vamos pensar assim, eu não tenho trio de rosto. Eu tenho, tipo assim, um trio de blush da Boca Rosa, mas acho que a proposta não acaba sendo a mesma. Não sendo a mesma. Mas vamos lá. Eu resenhei recentemente essas duas paletas de rosto aqui, ó, da Nádia Tambasco. Então, eu posso usar elas, né? Até porque, vamos supor, se você tem pele clara, é, nada do que tá aqui é muito diferente do que foi lançado na paleta de rosto da Dylos e da Drid. Não tem nada de muito diferente. Se você tem a pele muito escura, também não tem nada de muito diferente. Porque essas duas aqui não atendem peles muito escuras e essas novas que foram lançadas também não atendem peles muito escuras. Então, assim, mais do mesmo. Podia ter aproveitado que ia lançar pra lançar uma coisa que não tem ainda no mercado, né? Pra, né, lançar opções aí pra peles mais escuras e tal. Poderia. Mas lançaram? Não. E aí, eu vou aproveitar essa paleta da Nádia, vou dar uma esquentadinha aqui no meu blush que era mais avermelhadinho e já fica como iluminador também. Também já tem uns dias que eu não uso ela, já perdi o jeito de usar pra não manchar tanto. Mas, enfim, seria um motivo pra eu ter outra paleta de rosto, por exemplo. Eu acho que essa daqui mancha muito e tal. Mas aí, nossa, gente, até o trabalho deu... O que eu ia fazer com essa? Porque ia ficar perdida, né? E aí, pra eu comprar outra paleta de rosto só por causa da textura, pra não manchar na minha pele, etc. Então, eu fico com essa daqui mesmo. E se manchar, vida que segue. Vou passar a esponjinha aqui pra dar uma amenizada onde eu acho que possivelmente ficou manchado. Acho que tá muito claro aí pra vocês, né? O vídeo inteiro. Perdão. Tem também aquele trio da Vizela com blush, contorno e iluminador que também é muito parecido com a paleta de rosto da Dylos que foi lançada agora. Falando do próximo produto que é a sombra unitária do Chrome da coleção BT Marmor, eu não vi elas pessoalmente. Eu só vi elas nas resenhas, nos vídeos, no Instagram, por aí. Eu achava que eu sabia o que é sombra do Chrome. Pra mim, sombra do Chrome era quando, sei lá, eu fazia um swatch, vou pegar essa sombra aqui que eu já ia usar de exemplo. Eu pegava aqui a sombra, passava aqui no braço pra fazer o swatch e eu achava que aqui ela ia estar de uma cor, vamos por laranja, e aqui ela ia estar... Enquanto aqui tá laranja, aqui ia estar rosa. Se eu fizesse assim com o braço, ia trocar a cor. Eu achava que isso era do Chrome. Mas, aparentemente, não é. Se tem uma cor de base e tem um reflexo de cor diferente, já é considerado do Chrome. eu tanto que eu nem, nunca considerei as sombras, as minhas sombras que tem esse reflexo de cor diferente, do Chrome. Eu lembro que já me perguntaram nos comentários se eu tinha indicação de sombra assim e eu falava não conheço, porque eu achava que não era. E aí, nesse sentido, vamos supor que você queira sombras do Chrome, mas não consiga pagar R$70,00 na individual, na unitária, ou então você não gosta daquelas cores da coleção BT Marvel e você queria outras opções de cores. Aí, pensando nisso, tem a sombra elétrica da Marissa Ad, que foi a que eu usei de exemplo agora, que todo mundo adora essa sombra e tal, que ela muda de cor. Eu nunca considerei ela duochrome, mas aparentemente ela é, por causa disso que eu falei pra vocês, né, que ela tem uma cor, mas ela reflete outra. Ela é meio rosada, mas ela reflete esse azul. Aí, temos também nessa paleta aqui da My Life, que é um dupe da paleta da Uda, a gente tem essa sombra aqui, ó, que também tem esse efeito meio duochrome, inclusive bem sutil, igual os das sombras duochrome da BT. Uma hora tá meio laranja, outra hora tá meio rosado. No dedo, talvez fique melhor pra vocês verem, né? Então, tem essas duas cores. Aí, temos também, lembra daquelas sombras da Ruby Rose? Que são dupes das paletinhas da Anastasia? Essa aqui do meio também, ó, é bem sutil, é bem sutil, né? Eu acho que a da Mariana Saad é o que mais, assim, parece. Mas, se a transição de cor também das duochromes da BT Marble também é bem sutil, então a gente pode usar essas sombras aqui também. Tem a sombra dessa paleta aqui também, da Ruby Rose, que ela é branca, mas ela reflete outra cor, meio rosa, meio avermelhado. tem também a sombra branca dessa paleta da Ruby Rose, que ela reflete um esverdeado. Claro, gente, ai, não é exatamente igual as da Bruna Tavares, você pode estar pensando aí, nossa, nada a ver. São opções pra substituir, porque essas sombras aqui que eu tô mostrando também tem cores que refletem, tem uma base de cor, tem uma cor que reflete diferente da base de cor. Tem uma outra aqui também, dessa paleta aqui da Ruby Rose, também, essa sombra rosinha aqui, essa, essa sombra, ela, como ela é dupe de uma paleta da Uda, a paleta da Uda é duochrome, ai, essa sombra aqui também, né, copiou a mesma ideia da cor da sombra da Uda, e meio que era pra ser duochrome. Não fica tão duochrome assim, mas de novo, né, já que é sutil as próprias duochrome unitárias, dá pra usar essa daqui também como sendo duochrome. E aí, eu também separei essa paleta aqui da SP Colors, que essa sombra aqui, ó, ela não é uma sombra, ela é um glitter, mas ela tem um brilho que reflete várias cores diferentes, então, dá pra pensar que é um glitter duochrome? Pode ser? Então assim, são opções, né, até porque pra algumas pessoas pode mais valer a pena comprar uma paleta inteira que tenha uma dessas cores do que comprar uma sombra unitária. Então assim, só fui lá na minha coleção de paleta e fiquei caçando sombras que tivessem reflexos diferentes pra trazer aqui pra vocês, como essas possíveis opções. Outra também da coleção Marble é a própria paleta de sombras, eu também não tenho, e assim, não tenho nada parecido com ela, mas eu já vi umas paletas que possam ser parecidas em cor. Tem a paleta Jaguar da Uda, eu achei os tons meio parecidos, mas aí já é uma opção, né, importada, mas talvez alguém tenha, é, provavelmente um dia a Ruby Rose pode trazer um dupe dessa paleta também, né, porque a Beauty Fair tá chegando já, pode ser que a gente seja surpreendido. tem uma paleta da Colourpop que eu achei muito parecida também, não é exatamente igual, mas tem uns tons meio que nessa cartela aí mais fria, então é, pode ser uma opção. E, agora, tem também uma outra paleta de sombras que é gringa, mas eu quis colocar nesse vídeo, a maioria das vezes eu trago assim, mais as opções nacionais, né, ou baratinhas, mas eu quis colocar no vídeo essa, quis colocar nesse vídeo essa, porque essa é uma paleta que assim, ah, meu Deus do céu, tudo pra mim essa paleta, eu queria muito ter ela, com certeza eu vou comprar ela um dia quando eu tiver bem financeiramente, que é a paleta Nouveau, acho que assim fala, Nouveau, da Anastasia Beverly Hills. Gente, que paleta, cheia de tons verdes, maravilhosa, e nós temos uma opção baratinha que é muito parecida, não tem exatamente as mesmas cores, mas é muito parecida. paleta Jade, da RK By Kiss, gente, eu acho que ela é uma ótima substituta, inclusive quando eu tiver as duas paletas, eu com certeza vou querer fazer assim, uma batalha das duas, porque gente, pensa aqui comigo, peguei uma foto da paleta, da Anastasia, tanto que quando ela foi lançada, eu fiz essa mesma comparação lá nos stories. Essa sombra aqui, ela pode ser bem parecida com essa daqui, não tanto com essa, porque essa daqui é cintilante, e claro que né, olhando a paleta em outras luzes, vídeos, as cores podem variar um pouquinho, mas a opção é, a intenção não é ser mesmo um dupe exato, é ser uma substituta. Essa sombra aqui é muito parecida com essa aqui. Essa sombra verde poderia ser equivalente a essa também. Essa sombra cintilante aqui poderia ser equivalente a essa daqui também. Essa sombra mais escura, se eu não me engano, é cintilante, essa daqui é mate. Essa sombra aqui não tem nenhum igual lá, porque essa sombra é besouro, não tem nenhuma roxa lá também. Essa ocre, ela pode ser parecida com essa daqui, porque essa daqui quando aplicada no olho, ela não fica assim tão amarelada. Ela escurece e fica muito mais escura, fica uma cor bem diferente do que tá aqui. Então talvez ela fique parecida com esse verde, esse ocre aqui. Essas duas sombras cintilantes aqui, essa talvez não seja tão parecida com esse douradinho, e nem tão parecido com esse rosa. Mas sei lá, vai que dá pra substituir. E essa aqui também é um dourado, mais oliva, aquela cor de ouro velho que é bem esverdeada, tipo essa cor aqui. Olhando em outras fotos, tá vendo que essa segunda sombra, ela já fica aparecendo mais dourada. Aqui o ocre também fecha, fica bem parecido com a cor que essa fica quando aplicada no olho. E aqui também as cores parecidas com essas que eu falei. Enfim, eu acho que a Jade é uma ótima substituta pra quem tá morrendo de vontade de comprar essa daqui, eu, e vou ter que me contentar com a Jade por agora. O que pra mim tá ótimo, porque eu amo essas paletinhas aqui da LK By Kiss, já fiz resenha, já trouxe em outros vídeos, e eu acho essas paletinhas aqui maravilhosas, eu nunca vi uma sombra baratinha fazer o que essas sombras aqui fazem. Sempre que eu puder enaltecer essas sombras, eu vou enaltecer. Claro que se um dia eu chegar a fazer uma batalha entre essas duas, caso um dia eu consiga comprar a da Anastasia, eu sei que vai ter a diferença de forma e etc, mas assim, pensando em cores, pensando que quero reproduzir aquela maquiagem que eu tô vendo na foto, quero reproduzir o tutorial que eu tô assistindo no YouTube, e a pessoa tá usando lá a paleta da Anastasia, eu posso usar essa daqui tranquilamente, porque tem cores muito similares. Tô aplicando aqui o tom verdinho, porque a graça dessa paleta é o tom verde, o mais verde de todos é esse, tem outros tons mais esverdeados na paleta, tipo os douradinhos oliva, enfim. Vou aplicar o marronzinho, o mesmo marron que eu apliquei em cima, aqui embaixo, muito provavelmente eu conseguiria fazer esse mesmíssimo olho com a paleta da Anastasia. Vou pegar um dos douradinhos mais claros também, fazer uma iluminaçãozinha aqui, finalizei o olho com máscara de cílios e um lápis de olho na linha d'água, não tinha nenhum lançamento disso, então eu coloquei, apliquei qualquer um que eu tinha. Pros lábios, tem o stick da Fran, que é um esfoliante labial também, esse eu queria muito comprar, porque eu não ligava muito pro meu lábio ressecado, não ligava muito pra aparência dele, hoje em dia eu tô me importando mais, aí eu gostaria de comprar um negócio desse estilo. mas eu sei que não tem só o da Fran, a Nivea lançou uma sim, se eu não me engano a Ruby Rose também lançou uma sim, então quando eu tiver uma oportunidade aí eu vou comprar um esfoliante labial sim. Como eu não tenho nenhum, não vou aplicar, mas saibam que tem essas opções. E pros lábios, teve também, como eu falei de vários itens da coleção BT Marble, teve também os gloss, tem também os glosses na coleção, e vou finalizar igual da outra vez que eu finalizei o vídeo, eu posso pegar qualquer um aqui assim, peguei esse da Fenty e é esse que eu vou aplicar. Ah, mas antes eu vou aplicar um lápis labial que eu tô viciada. Ou seja, posso aplicar literalmente qualquer um que eu já tenha aqui, mas de novo, pode ser que você não tenha nenhum gloss, então se joga no BT Marble Gloss. Ah, mas eu gostei muito da cor e eu não tenho nada parecido. Se joga no gloss BT Marble. Ah, eu tenho cor parecida, mas eu quero comprar por causa da coleção. Se joga no gloss BT Marble. E temos make pronta, já posso finalizar o vídeo aqui, né, porque o intuito era eu revisitar meus produtos e de alguma forma estimular vocês também a revisitarem o de vocês, caso você esteja aí se segurando pra comprar uma coisa que foi lançada recentemente, quando na verdade você já deve ter alguma coisa muito parecida aí que vai fazer também muito bem o papel, o mesmo papel. quem sabe até um dupe exato, né? E é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, voltem mais vezes no canal e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.